Alô, Pernambuco! 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 Só no carro com o foda da esquerda Tem pé pra curar o coração Sem paração, é doce o meu E desce um caminhão Cerveja de uísque Mas desce todo o espumante que existe E hoje a festa não tem hora pra acabar Por isso, toma foda Com a minha linda raciocínio Eu já perdi a conta O rei do rei está de volta Agora vai ser onde? É doce o copo e sai do chão Que conhece o teu irmão Por isso, toma foda Com a minha linda raciocínio Eu já perdi a conta O rei do rei está de volta Agora vai ser onde? É doce o copo e sai do chão Que conhece o teu irmão O rei do rei está de volta E saque a roxadeira da Ceará Brasil Com os incertidinhos Com o rei do rei A transmissão do meu mundo O rei do rei está de volta Obrigado.